Boa tarde, crianças! E hoje a tia está aqui para estudar junto com vocês um assunto que a tia gosta demais. Hoje nós vamos estudar adição. Adição é a operação que junta quantidades, é a operação que nos dá a ideia de quantidade. Na matemática, encontramos quatro operações fundamentais. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Iniciaremos estudando a adição. Então vamos lá. A adição, ela tem um sinal de mais, que lê-se mais. Ele parece, ó, essa cruzinha aqui. E nós lemos mais. Para estudar adição, nós temos duas ideias. A primeira ideia é a ideia de juntar. A segunda ideia é a ideia de acrescentar. Para a ideia de juntar, a tia vai dar um exemplo agora para vocês. Então, Ana e Júlia foram colher flores num jardim. Juntas, as duas colheram oito flores. Então, quantas flores as duas colheram? Cada uma colheu quantas flores? Vamos ver como foi que ficou. Então, quatro flores mais quatro flores é igual a oito flores. Essa é a ideia de juntar da adição. E agora? Agora nós vamos dar um exemplo para a ideia de acrescentar da adição. Vamos lá. Davi, ele tem doze carrinhos. Este menininho aí que vocês estão vendo, Davi, tem doze carrinhos. Mas ele ganhou mais onze carrinhos. Com quantos carrinhos ele ficou? A tia vai usar aqui o quadro valor de lugar para representar essa ideia de acrescentar da adição. Então, vamos lá. Primeiro, a tia vai usar aqui unidade dezenas. Vamos pegar o numerozinho doze, que é a quantidade de carro que ele já tinha. Doze. Eu começo aqui, olha. Duas unidades. Mais uma dezena. Agora a tia vai pegar mais onze carrinhos que ele ganhou. Então, eu tenho aqui uma unidade, uma dezena. Agora eu vou somar para saber a quantidade de carrinhos que Davi ficou, depois que ele ganhou mais onze. Vamos lá. Então, eu tenho dois mais um, que é igual a três. E eu tenho aqui, olha, um mais um, que é igual a dois. Então, Davi ficou com vinte e três carrinhos. Essa é a ideia de acrescentar. Se ele tinha doze, ganhou mais onze. Ele ficou com vinte e três carrinhos. Agora a tia vai mostrar para vocês aqui que a adição, ela tem seus termos. Mas aí, tia, quais são os termos da adição? Vamos lá. O número doze é a primeira parcela. O número onze, a segunda parcela. E o número vinte e três é a soma ou total. Então, os termos da adição é parcela, parcela, soma ou total. Ou seja, os termos da adição são parcela, parcela, soma ou total. Agora, presta atenção. Já que vocês já entenderam aqui a ideia da adição de juntar e de acrescentar, vamos continuar a fazer atividade do livro que vocês já iniciaram ontem. Depois dessa explicação aqui, vai ficar bem mais fácil, turminha. Então, vamos mandar ver lá num livrinho de matemática. Porque matemática é assim, quanto mais a gente exercita, quanto mais a gente faz exercício de matemática, mais a gente aprende. Beijos e até a próxima videoaula.